Nós temos feito na Universal um trabalho social grandiosíssimo. A Universal tem um braço social fortíssimo. Nós intensificamos nesses últimos dias devido à pandemia, Branquinho, em que muitas pessoas estão passando necessidade. Eu aproveito aqui agora, Oloares e Branquinho, para agradecer as pessoas que desde ontem nós começamos a fazer o apelo e muitas pessoas se comprometeram e vieram aqui espontaneamente fazer a sua doação. Nós temos, na verdade, aqui uma fila de carros. O pastor Cardoso, responsável pelo trabalho evangelístico e unissocial da Universal aqui em Goiás, ele me falava, inclusive, Branquinho, Oloares, que aquele caminhão ali é um membro da Universal que está fazendo uma doação de 80 cestas básicas. Então, para nós é um motivo de muita alegria. E eu aproveito aqui para pedir encarecidamente a você que tem um pouco mais na sua mesa, você que, nesse momento difícil, você tem o seu salário, tem o seu pão nosso de cada dia. Há muitas pessoas que estão passando necessidade. Por isso, nós da Universal, a Igreja Universal, está promovendo esse trabalho e você pode procurar-nos nesse posto de arrecadação. O câmera pode mostrar, Branquinho? Claro, claro. Só que o posto de arrecadação... Olha só, a gente está aqui na Catedral, na Avenida Goiás. Isso. Aqui é um ponto central, né, bispo? Mas todas as igrejas também são pontos de recebimento de alimentos. Isso. Todos os pastores da Igreja Universal já foram orientados. E em cada Igreja Universal, independente do bairro, independente do local, a pessoa que quer doar, como essas pessoas estão fazendo, ela pode chegar, entrar na Universal e fazer a doação. Olha só, Luares, muito legal aqui. Aqui, essa fila de carros na Avenida Goiás, são pessoas voluntárias trazendo aí a sua doação. E a gente tem como doação os itens da cesta básica. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, sardinha em lata, né, biscoito, açúcar, óleo, café, sal e até água. Inclusive, o bispo tinha falado, olha só, um doador trouxe aqui, inclusive, na caçamba do caminhão, várias cestas. Então, é momento, né, da gente estreitar ainda mais esse laço social, essa ajuda, né, ao nosso irmão. E aí, está aqui uma campanha super legal, super bem-vinda, principalmente nesse momento da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui pelo braço social, que é a Unisocial. Muito legal, bispo. É, nós queremos, Branquinho, Oloares, agradecer a oportunidade. Queria pedir que o câmera viesse um pouco mais pra cá, até pra dar espaço. Pode vir aqui, câmera. Desculpa quebrar aqui o protocolo, que é ao vivo, né, para dar aí espaço. As pessoas já estão, os voluntários já estão descarregando o caminhão. É importante, Branquinho, uma pessoa saber que essas cestas não é a Igreja Universal que está doando. São membros da Universal que fazem a doação e a Universal, através dos seus voluntários, faz o ajuntamento e vamos no local onde há pessoas carentes precisando de ajuda.